Dia dos Pais e Bativo da Vila Flex. Olha só que legal, gente. Estamos falando aí de um colchão solteiro Riviera. Riviera, molas ensacadas, firme, delicioso pra você dormir. Um colchão maravilhoso, gente. Ele tem suspensão independente. É quase um SV, é um colchão SV, suspensão independente. Mexe de um lado, você não mexe do outro. Se mexer de um lado, não mexe do outro. É a suspensão do do SV, rapaz. Lindo o colchão, hein? Lindo. Riviera, molas ensacadas, qualidade pra você, porque você merece. Ele tá apenas 10 parcelas de R$ 79,00. Apenas 10 de R$ 70,00. Tá muito barato. De R$ 925,00 por R$ 790,00, gente. Quer um casal? Tem também, casal da marca Riviera. Olha só, gente. Molas ensacadas. É a mesma configuração, só que esse é de casado. Molas ensacadas, firmeza. Não balança o lado, não balança o outro. Ele é firme, gente. Pra você dormir e ter uma noite tranquila. R$ 109,00 apenas. R$ 10,00 e R$ 109,00 apenas. O valor dele era quase R$ 1.400,00. Ele tá saindo por R$ 1.090,00. Olha só, você tá economizando R$ 400,00. Promoção, mês dos pais, você merece. Dorme bem. Riviera, casal e solteiro com um excelente valor. Molas ensacadas. É na Vila Flex Colchões. Avenida Manuel Conceição, 607 Vila Resende. E Avenida 2 Correx, 437 no Pires Cabinim. E atenção, hein? Entrega imediata. Tem estoque. Mas corra. Porque assim, a promoção entra R$ 400,00. Vai acabar rápido. Acaba rápido. Então, essa promoção é o estoque da Vila Flex. Corra, garanta o seu de solteiro de casal. O Marcelo entrega pra você. Se não for no mesmo dia, no dia seguinte de manhã, tá na sua casa. Vila Flex Colchões.